Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer o vídeo acerca de Hebreus, Hebreus capítulo 7, ou seja, o que que acontece? Como eu fiz uma sequência de vídeos sobre o dízimo, esse aqui não é o último, o último será talvez amanhã, aí eu fecho, passo a régua sobre isso, ou seja, eu fiz um vídeo, aí a pessoa foi lá, argumentou, porque tem que dar o dízimo, porque o livro tal diz aquilo, aí primeiro foi Abraão, aí eu fui lá, fiz o vídeo lá com o excelente Abraão, que não deu o dízimo, bom, aí depois argumentaram, ah professor, então é Malaquias, Malaquias vai vir ainda, ah é o Novo Testamento, aí fui lá para o Novo Testamento também, ah porque Hebreus e Abraão é pagão, porque se Melquisedeque é pagão e Abraão deu o dízimo, ah o que? Porque diz lá o livro de Hebreus, então o que que acontece? Mesmo, 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 se o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, de fato e de verdade realmente dissesse o que houve, mesmo assim não caracterizaria, não caracterizaria uma obrigatoriedade, essa é a questão que as pessoas não estão entendendo, mesmo, mesmo, primeiro que Abraão, se for respeitar a literariedade do português, Abraão deu o dízimo de despojos, tá? Não daquele que trabalhou, não daquele que ele plantou, pois bem, aí eu fiz o vídeo lá de, ah, do paganismo, acerca lá de Melquisedeque, Salém, etc, e tal, que aí para você questionar sobre isso, eu aconselho você adquirir o documento, o esboço completo para você entender o raciocínio, bom, esse assunto de hoje que é Hebreus 7, do 1 ao 4, verdade ou mito, esse esboço contém 12 páginas, aqui também, antes de você falar, eu analiso também nesse esboço aqui, Salmo 110, eu vou dar só uma passada no esboço, só para vocês verem aí, para depois não dizer, tá? Aqui está o esboço, eu vou passando para vocês, aí eu vou fazendo as análises dos manuscritos de Curran, aí tem o EA 287, tá? De um achado arqueológico, como alguns falaram algumas coisinhas, mas cadê a comprovação? Está aqui, comprovação científica, está aqui a referência, tá? Do achado arqueológico, sua descrição científica, etc, e tal, tá? Escrito em cuneiforme aqui, que nem hebraico, é isso daqui, tá? Então está aqui, tem a transinteração, tem a transinteração, tem a tradução, etc, e tal. Então antes de vocês falarem alguma coisa, eu lido com provas, tá? Aí eu faço uma análise textual de Hebreus 7, etc, e tal, estou passando esboço, vou indo, vou indo, até chegar no Salmo 110, que aí também eu faço um resumo, etc, e tal, e aí eu chego para o Salmo 110, analiso também, tá? Veja a estrutura, tal, a estrutura do Salmo, etc, e tal. Bom, então está aí, quem adquirir esses bolsos vai adquirir esse materialzinho aí. O que eu quero falar, gente, preste bem atenção, esse vídeo será rápido, para ver primeiro, quando você citar um versículo bíblico, aprenda isso, não cite-o apenas, explique, explica o versículo, explica o verso, porque muitas pessoas têm o costume de só citar, ah, está escrito, está escrito, e o que resolveu estar escrito? Se você não explicar, não vai resolver em nada, olha agora, algumas perguntinhas eu vou fazer, aí você explica, mas com fundamentação, tá? E eu tenho as explicações das perguntas do qual eu faço, agora, se você tiver, eu quero ir, vamos lá. Hebreus 7, 1 ao 4 diz assim, olha só, todo mundo me importunou com esse texto de Hebreus, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu a encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, verso 2, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, aí vem o verso 3, olha o que que diz, Seu pai, opa, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, o verso 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, o que que acontece? Aí a pessoa pega esse texto e fala, Ai, está vendo, professor, o dízimo, está retratando Abraão, sobre Abraão, essa passagem, eu expliquei, aí eu lhe pergunto quem está certo, o escritor do Gênesis, ou o escritor de Hebreus? E aí? Mas a volta prerrogativa, que as pessoas esquecem, Jesus instituiu o dízimo para o cristianismo? Entendam isso, gente? Não adianta pegar texto, você não entender toda a conjuntura, tem que entender toda a conjuntura do processo. Bom, mas vamos lá. Aí, vamos lá, o escritor de Hebreus está citando Gênesis, e Salmo, só pode. Agora vem a pergunta, vamos lá? Gênesis 14, 18, diz que, meu que Zédeque, rei de Salém, trouxe pão em vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Corresponde ao verso 1, corresponde, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, esse Deus Altíssimo, vocês já sabem quem é, que eu fiz o vídeo aí. Aí depois diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de meu que Zédeque. Aí ele faz a menção também, vamos pegar aqui, matança, tal, abraão, interpretação, Salém, papapá, princípio de vida, mas... Sasquiel, permanece sacerdote para sempre. Agora vem a pergunta, se a citação de meu que Zédeque existe apenas em Gênesis 14, 18, e Salmos 110, da onde o escritor de Hebreus tirou essa referência aqui? Aí eu quero que você me explique, antes de você falar do dízimo, explique o versículo, né? Ele diz assim, olha só, quer ver? Aqui, aquele versículo 3, sem pai, está dizendo aqui meu que Zédeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de vida. Peraí, se ele não teve pai, não teve mãe, como ele nasceu? Foi consumido pelo Espírito Santo? Hã? É? É isso aí? Alguém tem essa prova? Você tem essa prova? E agora? Você pode explicar? Vamos lá, sem pai, sem mãe, sem árvore genealógica, ou seja, então ele não casou, não teve esposa, não deixou árvore genealógica, não deixou genealogia. Bom, é o que está escrito aí ou não é? É ou não? Aí eu não estou perguntando, mas de onde o escritor de Hebreus tirou isso? Se não existe nenhuma fundamentação, então ele inventou, ah, então está certo, então vamos acreditar em tudo aquilo, que as pessoas estão inventando, por que você não acredita no que a pessoa inventou? Não, você não. Tem muita gente que acredita naquilo que as outras pessoas inventam, não é por quê? Porque você tem que ver a Bíblia com os olhos da fé, então, aí os seus olhos da fé, só que eu não quero que você olhe com os olhos da fé, eu quero que você com a sua fé, baseada nesse texto, me explique, eu quero uma explicação, você que tem fé, diz que eu não tenho, que eu não interpreto a Bíblia pela fé, então você que tem a fé, tem o Espírito Santo, tem tudo, me explique isso daí, então, por favor, só que eu quero com fundamentação. Quero saber de onde o escritor tirou isso, me fale para mim, por favor. Bom, aí ele diz assim também, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, então o camarada não morreu, não morreu. Cadê ele? Onde que ele está? Você pode me explicar onde que ele está? Ah, então agora estou vendo que Deus não arrebatou apenas Elias e Enoque, segundo a Bíblia, não. Meu que Zé Deque também. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, espera aí, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus? E que sentido ele foi feito semelhante ao Filho de Deus? Bom, permanece sacerdote para sempre. Pronto, ele continua sendo sacerdote para sempre. Não se extinguiu. Não é isso? Aí o escritor de Hebreus quer fazer o quê? Quer fazer uma comparação com esse, meu que Zé Deque, com Jesus. É isso que ele faz no capítulo 7, todo de Hebreus. Mas antes de fazer essa comparação, deve haver explicações. Professor, tem explicação para tudo isso? Tem. Tem, eu explico tintim por tintim, tudo isso daí, isso aí é invenção, isso não é por isso que eu coloquei aqui no topo, aqui no título desse vídeo. Hebreus 7, do 1 ao 4, verdade ou mito? E aí? Se for verdade, se é real, se o escritor não inventou, alguém pode me explicar? Onde está o meu que Zé Deque? Hã? Não deixou genealogia? Anduxou nada? E aí? Como que ele conseguiu se instituir sacerdote? O primeiro tem que saber como que ele nasceu, né? É outro. Então, além de Jesus, segundo a Bíblia, foi concebido pelo Espírito Santo, o meu que Zé Deque também foi. Porque ele não teve pai, não teve mãe. E aí, senhores, a explicação eu tenho, dentro de uma achada arqueológica, né? Aí, vem o Salmo, tá bonitinho, Hebreus, apresenta várias dificuldades. Onde é que o autor obteve o material para esta descrição de meu que Zé Deque? Meu que Zé Deque é dito ser sem pai, sem mãe, sem genealogia. É descrito como não tendo princípio de dias, nem fim de vida, ele permanece sacerdote para sempre. Bom, a tarefa de verificar a fundo a questão de meu que Zé Deque, do 7, capítulo 7, do 1 ao 10, é complicado pela variedade de tradições associadas com meu que Zé Deque, em fontes literárias contemporâneas amplamente com hebreus. Houve, sem dúvida, um interesse em meu que Zé Deque, na tradição apocalíptica, tá? Então, vou ler só um pedacinho, que diz assim, nesses manuscritos, há menção da conversa de Abraão com o rei de Sodoma. O fato de meu que Zé Deque ter encontrado Abraão, parece ter sido suprimida por copistas, uma vez que não há tais lacunas em qualquer outro lugar, em todo o texto. A vertente difere da tradição apocalíptica, que foi preservada em Qumran, em 1ª caverna de Qumran, Gênesis, capítulo 23, 13 ao 17, do manuscrito de Qumran, há uma simples paráfrase do texto bíblico, mas em um texto fragmentário, conhecido como, lá na 11ª caverna, sobre meu que Zé Deque, o achado arqueológico, aparece como uma figura celeste, que executa o julgamento escatológico, sobre Belial e seu bando de espíritos perversos. Embora o teor exato do documento, seja debatido por causa de sua condição fragmentária, é reconhecido por quase todos os intérpretes que meu que Zé Deque ocupava, um estátua elevado nas expectativas apocalípticas do judaísmo do 1º século. Mais detalhes do que isso são 12 páginas de esboço, você entra no meu site, adquire, aí você vai saber, é verdade? O mito Hebreus, capítulo 7. E aí? Tem mais algum texto aí, senhores, que os senhores que querem me apresentar, para apoiar o dízimo para o cristianismo? Bom, apresentaram o Marquês, vai ser o próximo vídeo. Apresentaram o Gênesis, que o dízimo antes da lei, já foi refutado. Traz Hebreus, está aí o esboço refutado. Salmo 110 está refutado. Mateus 23, 23 também já foi refutado. Tem mais algum aí, que os senhores queiram me dar, sobre dízimo no cristianismo? Bom, então, amanhã, segunda-feira, eu trago um vídeo para vocês, acerca de Marquês, capítulo 3. Faço um fechamento com isso, e quem quiser todos os detalhes, basta entrar no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br e lá tem todos os materiais, para você saber, com fundamentação, estou dizendo que é verdade absoluta, mas uma probabilidade melhor, daquilo do que você acredita. Porque você está se fundamentando em um texto, e nem você mesmo consegue explicá-lo. Então, explique o texto, antes de você citá-lo. Cite-o, mas explique-o também, está certo? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau. E aí,